Música Precisão desesperada, são seis dias sem casa E o juiz recebe, é o filho da morada Não precisamos de vontade, precisamos resistir Ocupar a propriedade, invadir e resistir For the poor Assim eles não vivem For the poor As que eles existem, decisão desesperada São seis dias sem casa, e o juiz recebe, é o filho da morada Não precisamos de vontade, precisamos resistir Ocupar a propriedade, invadir e resistir For the poor Assim eles não vivem 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 Só se preocupa, isso é popular A vida, a gente está de alma fornecida Onde é que me afronta, as frutas que estão vivas Vai buscar O que é que me afronta, as frutas que estão vivas Pode ser o pessoal, vai pra casa do caralho Você está, pode ser, de alma fornecida Você que me afronta, as frutas que estão vivas Vai buscar Agora eu quero ver Agora eu quero ver todo mundo bater no cabeça Você está, pode ser, de alma fornecida Você está, 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 de alma fornecida Legenda por Sônia Ruberti